Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Surya, o deus do sol, sentia grande atração por seu devoto, Satradit. Agindo como seu melhor amigo, o semideus deu a ele uma joia chamada Shaman Taka, como um símbolo de sua satisfação. Satradit começou a ostentar com a joia por onde quer que ele fosse. Ela sempre o acompanhava. Um dia ele entrou na cidade de Dwaraka e ele brilhava tão intensamente quanto o próprio sol. E ninguém conseguia reconhecer ele devido ao esplendor da joia. Enquanto as pessoas olhavam para Satradit à distância, seu brilho assegava. Todos presumiram que era o próprio deus do sol, Surya, que estava ali. E foram contar para Krishna, que estava naquele momento brincando com dados. Ó Govinda, acreditamos que o senhor Savita venha vê-lo. Ele está cegando os olhos de todos com seus raios intensamente refungentes. Ouvindo essas palavras inocentes, o senhor Krishna sorriu amplamente e disse Ele não é o deus do sol, Ravi, mas sim Satradit, que está brilhando por causa de sua joia. O rei Satradit entrou em sua casa opulenta, executando festividades e rituais auspiciosos. Ele havia qualificado Brahmanos para instalar a joia Shaman Taka na sala do templo de sua casa. A cada dia, a gema produzia oito baras, que é uma quantidade védica de ouro, naquele local em que era mantida devidamente adorada. E essa joia livrava qualquer pessoa que a possuísse das calamidades, da fome, da morte prematura e também dos males, como picadas de cobra, distúrbios mentais, físicos e presença de pessoas enganosas. Nessa ocasião, o senhor Krishna foi até a casa de Satradit e pediu que ele desse essa joia para o rei da dinastia, o rei Ugracena. Mas Satradit era tão ganancioso que recusou. Ele não deu importância à seriedade da ofensa que estava cometendo ao negar o pedido do senhor Krishna. Certa vez, o irmão de Satradit, Prashena, pegou a joia e pendurou em seu pescoço e montou um cavalo e foi para a floresta caçar. Na caçada, um leão matou Prashena e também o cavalo dele e ficou com a joia presa em sua boca. Enquanto o leão andava, Jambavan, o eterno amigo do senhor Rama, viu o brilho de longe que estava sendo emanado do leão e o seguiu. Quando o leão entrou em sua caverna, na montanha, Jambavan o matou e pegou a joia. Dentro da caverna, Jambavan deixou seu filho mais novo brincar com a joia, como se fosse um brinquedo. Enquanto isso, em Doaraka, Satradit ficou sabendo que seu irmão pegou sua joia e não vendo seu irmão retornar, ficou profundamente perturbado. Ele começou a dizer, Krishna provavelmente matou meu irmão, que foi para a floresta com a joia no pescoço. A população em geral ouviu essa acusação e começou a sussurrar nos ouvidos um dos outros sobre o que tinha acontecido com a joia. Quando o senhor Krishna ouviu esse boato, ele quis remover imediatamente a mancha de sua reputação. Então ele levou alguns cidadãos de Doaraka com ele e partiu para refazer o caminho de Prasena. Na floresta, eles encontraram Prasena e o seu cavalo mortos e ao lado tinha pegadas de leão. Eles concluíram que ele e o cavalo foram mortos pelo leão e eles seguiram os rastros para encontrar esse animal. Mais adiante, eles encontraram o leão morto na encosta de uma montanha e ao lado do leão havia também pegadas que iam em direção a uma caverna. O senhor posicionou seus súditos do lado de fora da caverna, a qual pertencia ao rei dos ursos, Jambavan, e entrou lá sozinho. Lá o senhor viu que a mais preciosa das joias havia sido transformada em um brinquedo de criança. determinado a tirá-la, ele se aproximou da criança. A enfermeira da criança gritou com medo ao ver aquela pessoa extraordinária parada diante deles. Jambavan, o mais forte dos fortes, ouviu seus gritos e correu furiosamente em direção ao senhor. Sem saber da sua verdadeira posição e pensando que ele era um homem comum, Jambavan, com muita raiva, começou a lutar com o senhor supremo, o seu próprio mestre. Os dois lutaram furiosamente em um grande combate, cada um determinado a vencer, lutando um contra o outro com várias armas e depois com pedras, troncos de árvores e finalmente com os braços nus. Eles lutaram com dois facões. A luta continuou sem descanso por vinte e oito dias. Os dois oponentes se golpearam com punhos, que caíam como golpes de um raio no chão. Os músculos protuberantes golpeados pelos punhos do senhor Krishna e sua força vacilante de seus membros suando, Jambavan ficou muito surpreso e finalmente falou com o senhor. Ele disse o seguinte, Após lutar vários dias, eu sei que você é o ar da vida e a força sensorial, mental e corporal de todos os seres vivos. Você é o senhor Vishnu, a pessoa original, o controlador supremo e o todo poderoso. Você é o criador final de todos os criadores do universo e tudo que foi criado pertence a você. Você é o subjugador de todos os subjugadores, o senhor supremo e a alma suprema de todas as almas. O senhor Krishna então se dirigiu ao rei dos ursos que havia entendido a verdade e tocou Jambavan com suas mãos, as mesmas mãos que concedem bênção, e falou para seu devoto com uma compaixão sublime e sua voz grave ressoou profundamente como um trovão em uma nuvem. É por essa joia, ó senhor dos ursos, que viemos à sua caverna. Pretendo usar essa joia para refutar as falsas acusações sobre mim. Após Jambavan ter ouvido isso, ele honrou alegremente o senhor Krishna, oferecendo sua filha solteira em casamento como esposa ao senhor, juntamente com a joia. A filha de Jambavan se chamava Jambavati. Depois que o senhor entrou na caverna, o povo de Dwaraka, que o acompanhava, ficou esperando ele sair por doze dias. Por fim, eles desistiram e voltaram para sua cidade com grande tristeza. Quando Devaki, Rukmini Devi, Vasudev e outros parentes e amigos do senhor ouviram sobre isso, que ele não havia saído da caverna, Todos eles lamentaram, amaldiçoando o Satrajit. Os tristes residentes de Dwaraka se aproximaram da divindade Durga e oraram a ela pelo retorno de Krishna. Quando os cidadãos terminaram de orar para a deusa, ela se manifestou e falou a eles que iria atender o seu pedido. Neste momento, o senhor Krishna, que havia alcançado o seu propósito, apareceu diante deles na companhia de sua nova esposa, enchendo-os de alegria, vendo o senhor Krishna retornar e usando a joia Samantaka em seu pescoço, todas as pessoas se alegraram. O senhor confocou o Satrajit para a Assembleia Real. Lá, na presença do rei Ugracena, Krishna anunciou a recuperação da joia e então explicou tudo o que havia acontecido. Baixando sua cabeça com grande vergonha, Satrajit pegou a gema e voltou para sua casa, o tempo todo sentindo remorso por seu comportamento. Ponderando sobre sua ofensa grave e preocupado com a possibilidade de conflito com os poderosos devotos do senhor, o rei Satrajit pensou, como posso me limpar de minha contaminação e fazer com que o senhor Krishna fique satisfeito comigo? O que posso fazer para recuperar minha boa fortuna e evitar ser amaldiçoado pela população por ter sido tão milpe e avarento e tolo? Acredito que eu devo perguntar para minha filha, a qual sempre amou Krishna à distância, se ela gostaria de se casar com ele e oferecer a minha filha e a joia para o senhor. Esta é, de fato, a única maneira adequada de deixá-lo feliz. Tendo assim decidido, inteligentemente, o rei Satrajit pessoalmente providenciou para presentear o senhor Krishna com sua bela filha Satyabama e a joia Shamantaka. O senhor ficou muito feliz e casou-se com Satyabama de acordo com os princípios védicos. Possuidora de excelente comportamento, com uma grande beleza, mente aberta e todas as outras boas qualidades, ela havia sido procurada por vários reis. Mas Krishna sempre foi o senhor de seu coração. Depois do casamento, o senhor Krishna disse a Satrajit. Não nos importamos em pegar essa joia de volta. Você é um devoto do Deus do Sol. Então, fique com essa joia em sua posse. Assim, também desfrutaremos dos seus benefícios.